Estar o hino brasileiro. Desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada e o ladrado a salve salve. Brasil de um sonho intenso raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu risonho límpido. A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávio do colosso. Sem teu futuro espelha, esta grandeza é a terra dourada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos, deste sol, és mãe, gente, ó pátria amada, Brasil. Cantora Márcia Micei faz sucesso no Japão e ela cantou aí o hino nacional do Brasil. E agora vamos à execução do hino nacional do Japão. Márcia Micei faz sucesso no Japão e ela cantou. Márcia Micei faz sucesso no Japão e ela cantou. Márcia Micei faz sucesso no Japão e ela cantou. E a Márcia também cantando o hino nacional do Japão. Portanto, verde, Tóquio e Brasil. Amistoso internacional, você acompanhando. Para começar bem o fim de semana. Vamos sentir de perto como está o time brasileiro. Para este amistoso, antes do início da Copa das Confederações, na próxima quinta-feira, também às cinco da manhã, contra a seleção de camarões. Você se lembra, nas Olimpíadas, camarões, seleção de camarões, derrotando o Brasil nas quartas de final na morte súbita. Jogadores do Brasil e o lindíssimo estádio municipal de Tóquio. Novo, tem apenas dois meses o estádio municipal de Tóquio. Nós estamos tendo agora uma cerimônia que envolve o time do Verde e uma organização não governamental que faz parte da organização do jogo, que é ligada a grupos ecológicos. E, nesse momento, está acontecendo esta festividade no estádio municipal de Tóquio. Nesse fim de semana, nós teremos as decisões estaduais. Na decisão do Rio, o internauta de todo o Brasil pode escolher pela internet o gol mais bonito dos times que estão disputando a decisão carioca. Vasco e Flamengo. Maurício Torres. Decisões pelos estaduais. Corinthians e Botafogo em São Paulo. Vasco e Flamengo no Rio. Juventude e Grêmio no Rio Grande do Sul. Paraná e Atlético Paranaense no Paraná. Goiás e Vila Nova. O estado de Goiás, enfim. Os estaduais chegando no momento de decisão. Aí o capitão Vampeto, o técnico Emerson Leão. E nós vamos, então, para o início deste amistoso internacional. O Verde de Tóquio contra o Brasil. Temperatura de 25 graus. Na capital japonesa. Tóquio que tem 26 milhões de habitantes. A grande Tóquio. E o futebol que nos últimos anos, especialmente depois da criação do campeonato japonês. Aí o Léo. Para as novas na seleção. Você vai se acostumando. Mas o futebol japonês cresceu muito. E o intercâmbio com os brasileiros foi preponderante. Para o sucesso do campeonato no Japão. Do crescimento da própria seleção japonesa. Ali o Takeda. Um dos mais experientes. Do time japonês. Tem 34 anos o Takeda. O número 9 que saiu ali do seu vídeo. Esse é o Gura. Número 19. Tem 27 anos. É outro jogador já. Com certa experiência. Vamos para o início do jogo. Autoriza. Akira Fuse. Bola rolando. Está valendo. Começa um amistoso. Direto de Tóquio. Verde. Tóquio e Brasil para você. Seleção Brasileira com posse de bola no começo do jogo. São os primeiros movimentos. Ali o Wagner. Também o Zé Maria. E a recuperação do Ogura. Vai estar jogando para o Verde. Técnico Leão que trabalhou no Verde. Foi campeão japonês em 97 dirigindo esse time. Boa jogada do Takeda. Na hora do cruzamento. A bola foi diretamente pela linha de fundo. Sérgio Noronha. Quando o Brasil faz amistosos contra seleções. Contra times combinados. Fica sempre uma expectativa de possível goleada. Você também tem essa expectativa Noronha? Tenho. Porque esse time aí é o último colocado no campeonato japonês. Minha esperança é ver a seleção brasileira dar uma goleada. Veja o trabalho do Wagner. E o lateral favorecendo a seleção brasileira. Aí o Anderson joga agora no Olimpique de Lyon da França. E é muito querido no futebol europeu o Anderson. Está de volta a seleção brasileira. Aí o passe errado do Zé Maria. O lateral para o Verde. Um minuto e meio são os primeiros movimentos. E hoje, excepcionalmente em função da transmissão de Brasil e Verde. Não estamos exibindo os nossos programas educativos. Faz bem o giro. O Leo sai jogando, marcado ali pelo Nishida. O Zé Maria de novo. A jogada com o Vampeta. Foi puxado pela camisa. O Vampeta está marcada a falta. A primeira falta do jogo. Aí o capitão brasileiro, Vampeta. O impedimento do Washington. Aí o artilheiro da Copa do Brasil com 11 gols. Artilheiro do Campeonato Paulista com 15. Entrou lá contra o Peru. No fracasso da seleção naquele empate. Por um a um. Chegou ontem. E não quis saber não. O Leão disse que se estiver legal vai jogar. Adivinha. O Washington não ia perder a oportunidade. Aí vem o time do Verde. Veja o Kitazawa. Tentou jogar no comando. Gouroschute. Foi lá o Tita para defender no cantinho. Na primeira arrancada do time do Verde. O passe do Nagai. E o Taqueda para a defesa do Dida no cantinho. Foi uma situação clara de gol. E aí vem o Washington. Tentou o cruzamento para o Anderson. Foi muito forte. Muito pelo alto. Ponte Preta que está nas semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. E não vai contar com o Washington. Vestindo a 10 do Brasil, Robert. Lateral brasileiro. Lateral brasileiro. Aí Leomar. Passe errado de 3 metros do Leomar. Está jogando a equipe do Verde. Muito forte o passe para o Taqueda. Saiu o Dida para fazer a defesa. Aí o Nagai, que é o homem dos passes, né? Esse também foi dele. Ele sai jogando o Brasil. Você viu o Claudio Tassapa. Que também joga no Olimpique de Leom. Ele e o Edmilson jogam juntos. Veja o Edmilson. Aí o Leomar. Aí o Leomar. Tentou o passe no comando para o Anderson. Botou na frente. Parte foi do Yoneama. E a falta. Mais uma vez aí o técnico Leom. Talvez deste grupo do Brasil, o Edmilson Leom, pelo sucesso que fez no próprio Verde, seja a figura mais conhecida da delegação brasileira. Está jogando o Leom. Boa antecipação do Yamada. Veja o Ogura. Chega o Robert. E agora a falta do Ogura sobre o Robert. Vai o Vampeta. Esse é o Zé Maria. Jogou no Wagner. Corte do Yoneama. E o lateral que favorece o Brasil. Está aí o Wagner. Atualmente no Celta de Vigo. Jogou no Vasco, no Santos, no São Paulo. É um jogador que há muito, tem o nome cogitado para a seleção, mas como temperamental que é, é a primeira oportunidade que ele tem de vestir na camisa da seleção brasileira. Bola forte para o Taqueda. Apenas o tiro de meta favorecendo a seleção do Brasil. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú. O Itaú tem tudo. Só falta você. E logo mais às oito da manhã as emoções do treino oficial do Grande Prêmio de Mônaco. Ao vivo, direto de Monte Carlo para você. Veja aí o Kitazawa. Chega o Vampeta e recomeça com o goleiro Dida. reserva no Milan. De volta à seleção do Brasil, Dida. O Washington para o Anderson. E o lateral para a equipe brasileira. É uma oportunidade justa essa para o Washington, Sérgio Noronha. Para ele, é justíssimo. Ninguém é artilheiro do campeonato do Paulista à toa. Evidentemente que ele tem seus méritos. Agora é incrível, o péssimo estado desse gramado. E é novinho, hein? Nesses últimos dois meses, depois da inauguração do estádio, algumas festividades aconteceram. Essa é a justificativa. Pelo menos para o visual do gramado. Chute do Nagai. Dida! Até agora, o time do Verde chutou duas vezes ao gol do Brasil e a do Brasil nenhuma ao gol do Verde. Escanteio para o Verde. Aí você vê o Kobayashi número 7. Preocupação lá do Edmilson. Valeu Yamada para tentar a cabeçada. Vem a cobrança do escanteio. ela passa por toda a área brasileira. Aí o Ioneama marcado pelo Caçapa. aí você vê o Cláudio Caçapa, 25 anos. É o segundo jogo dele, Caçapa, pela seleção brasileira. O Fils marcou a falta favorecendo o Verde. Olha lá o Nagai para fazer a cobrança. aí vem a cobrança do Nagai o levantamento de ida. Brasil que já realizou 53 jogos contra times clubes combinados com 39 vitórias 12 empates e apenas duas derrotas. Uma em 1918 para o Dublin da Irlanda aqui no Rio de Janeiro e depois perdeu em Londres para o Arsenal por 2 a 0 em 65 1965. Essa foi a última derrota. Mas o Brasil foi representado pelo Corinthians naquela oportunidade. São 5 passes errados para cada time no jogo. Estamos com 10 minutos e um passe errado por minuto. Olha o Léo arremessando no Robert. está jogando o Kitazawa tentou um passe para o Kaqueda vem com velocidade já chegou duas vezes o time do verde e agora o Cláudio o Caçapa está jogando com o Flamengo e o Flamengo troca passes do time brasileiro são os primeiros 10 minutos de zero para o verde zero para o Brasil aí o Taqueda participou de dois dos três dances de ataque do verde passe do Edmilson para o Anderson está marcado aí um impedimento veja aí o Anderson é o quinto jogo dele com a camisa brasileira já fez um gol pela seleção nacional do Brasil brasileiro lá de Goiatuba estado de Goiás o Anderson vem o Brasil com o Edmilson jogou na esquerda para o Léo veja o trabalho do Robert marcado pelo Nishida e a falta do Nishida sobre o Robert embora esse seja um estádio novo não haverá jogos da Copa do Mundo Brasil na Copa das Confederações vai para uma cidadezinha chamada Ibaraki onde fica o estádio do Caxima jogar lá a Copa das Confederações onde nós teremos também jogos da Copa do Mundo no ano que vem aí o Vampir está levantando Wagner tirou bonito de pé direito tocou na trave tocou na trave o Wagner aparece no ataque é uma característica embora seja volante jogador mais de marcação atualmente no time do Celta da Espanha é um jogador que encosta no ataque sabe como aparecer lá na frente e também fazer seus golzinhos a primeira chance do Brasil logo uma bola na trave olha o escanteio e o Edmilson joga pela linha de fundo Noronha o Brasil enfim chegando nessa jogada feita pelo Wagner e vai depender muito exatamente disso do talento individual de cada jogador porque o time não tem conjunto o time mal treinou o técnico Leão não teve tempo de fazer treinamento então vai vai precisar o time precisa muito disso exatamente o talento individual de cada um desses jogadores que está aí na riqueza e na pobreza filme inédito hoje depois de Zorra Total em Supercine aí o Nagai Edmilson sai jogando com elegância o jogador do Olimpique de Leão já passou o Vampeta tenta o levantamento para o Washington bola volta no Wagner passa o Léo na esquerda Wagner leva para a tentativa do chute faz bom o passe na direita para o Zé Maria o Washington na área levantamento olha o Washington saiu para fazer a defesa da Roname ela voltou no Robert calcanhar para ele tentou o chute o Washington chegou tirando o Kikuchi mas já está marcado lá o impedimento no ataque do time brasileiro José Roberto Ratti a arbitragem asiática tem forma de comportamento diferente normalmente daquela que nós estamos acostumados a acompanhar bastante porque os asiáticos João Mário Geral não só tem uma técnica muito boa tem um condicionamento atlético muito bom o que falta para eles é um pouco de malandragem é um pouco de entender quando o jogador tenta levar vantagem isso é de São Cruz nesse aspecto mas sempre o Japão sempre teve bons hábitos tecnicamente esse hábito por exemplo não entrou na malandragem do brasileiro o Robert descobriu uma falta fora do lugar um metro ele não deixou o lateral direito Caçapa caiu em cima da bola levou a bola com a mão ele marcou Caçapa queria a falta anteriormente quer dizer é um hábito que para um jogo que querem jogar leva bem quando complica aí a coisa pega você que está chegando agora 14 minutos imagens ao vivo primeiro tempo o jogo está acontecendo no estádio municipal de Tóquio no Japão estamos com 12 horas em relação ao horário brasileiro horário de Brasília 5h23 portanto 17h23 em Tóquio no Japão temperatura em torno de 25 graus depois de muitos dias seguidos com chuva hoje um dia de tempo bom para a sorte do time brasileiro jogadores reclamaram muito dos primeiros treinos sob chuva o Brasil é com o Léo aí o lateral do Santos chegou cortando Ioneama aí Kitazawa passa errado Léo recupera para o Brasil levantamento do Robert esse é o Kitazawa era na época do Leão jogador de confiança do Leão na equipe do Verde de novo Robert ocupando o lado direito do campo vai passando o Zé Maria jogada com ele aí vem cruzamento e a bola vai pela linha de fundo e o internauta de todo o Brasil vai poder participar também da nossa enquete nesse primeiro tempo qual piloto vai conquistar a pole position do GP de Mônaco daqui a pouco 8h da manhã ao vivo na tela da Globo Rubens Barrichello Mikael Schumacher Juan Pablo Montoya Ralf Schumacher os dois da Williams David Kuta da McLaren ou Mika Hakkinen da McLaren o endereço está aí na sua tela você participa com a gente e às 8h da manhã confere ao vivo a transmissão direto de Mônaco no treino que define as posições de largada para a corrida de amanhã às 9h está jogando o Caçapa aí trabalha com o Vampeta passe para o Anderson Yamada esse é o Nishida lateral favorecendo o time do verde Copa das Confederações o Brasil joga na próxima quinta-feira contra Camarões às 5h horário de Brasília depois no sábado contra o Canadá também às 5h e no dia 4 na outra sem ser a próxima a outra segunda-feira aí às 7h30 da manhã horário de Brasília fecha a participação na primeira fase contra o Japão então portanto Brasil, Camarões, Canadá e Japão num dos grupos da Copa das Confederações os dois primeiros se classificam veja aí o Taqueda e é só tiro de meta para o Brasil estão completando a Copa das Confederações o outro grupo tem a França o México no outro grupo da Copa das Confederações e a Austrália também os dois primeiros se classificam olha a chance do primeiro chupit do Robert e a bala vai pela linha de fundo mas o Brasil começa a chegar com maior desenvoltura agora com 17 minutos e meio Sérgio Noronha é, já fez dois bons ataques na troca de bola de jogadores de frente a chegada também do Robert está chegando muito bem o número 10 do Brasil começa a se acertar em campo e a primeira substituição o Kobayashi vai saindo para a entrada de Ishizuka esse número 13 o Ishizuka que joga ou na zaga ou no meio de campo mais como homem de marcação e você viu que o Kobayashi aparecia lá no ataque foi até aquele chute longe que o Dida defendeu foi dele sobra do Robert de esquerda o goleiro dá um tapa nela uma defesa diferente né tem a impressão que ele saltou antes para depois dar o tapa na bola depois que ele ergue os braços nesse lance aí do Robert olha lá escanteio já cobrado para o Brasil lateral favorecendo o time brasileiro é a seleção do Brasil se preparando para a Copa das Confederações que começa na próxima quinta-feira aí vem o Robert Neomar acabou errando Yamada corta e sai jogando esse é o Nishida confirmação da substituição entrando Ishizuka número 13 e saiu o Kobayashi número 7 passe do Wagner errado para o Washington vem a resposta do verde veja o Ogura vai para a área o Ogura Edmilson brigou e o lateral é para o verde aí o Ogura Kitazawa sai jogando o Leomar recuperação do time do Brasil esse é o Leo passa o Washington lá pelo comando passe foi muito à frente vai saindo Roname para fazer a defesa passe foi do Leo veja o Leo aí tem 25 anos o lateral do Santos é a segunda convocação dele ele foi convocado para o jogo contra o Peru mas contundiu e foi cortado então é o primeiro jogo do Leo embora seja a segunda convocação aí o Caçapa Caçapa lá de Lávras Minas Gerais acabou se consagrando no Atlético Mineiro e atualmente joga no Olympique de León na França aí o Kitazawa bola volta no Kikushi esse é o Yamada é uma característica marcante a leveza do time dos times do Japão como a seleção japonesa corre muito o tempo todo Edmilson com o Vampeta vai o Leo o Austin pedindo olha o Austin de cabeça passou perto passou perto o toque do Washington a diferença de atuação do Austin para o Anderson é que até agora o Austin apareceu duas ou três vezes o Anderson está sumido do jogo não sei se é posicionamento não sei se a chegada até ele não está sendo boa mas enquanto o Austin está vendo a cabeçada perigosa jogou no contrapé do goleiro está participando do jogo o Anderson está sumido sumido chegamos aos 22 minutos de partida neste primeiro tempo imagens ao vivo de Tóquio amistoso internacional da nossa seleção você que está chegando agora deve estar se perguntando como é que está jogando o time do Brasil o Brasil tem o Dida o Zé Maria o Edmilson o Caçapa o Léo Leomar Vampeta Wagner e Robert Anderson e Washington esse deve ser o time titular para a estreia na Copa das Confederações na próxima quinta-feira e aí contra a seleção de Camarões basicamente o time campeão olímpico com aquelas feras todas em Bomar Eto'o etc e campeão africano por isso está na Copa das Confederações são os campeões dos continentes está jogando o Brasil você viu Laudida aí Zé Maria logo mais às oito horas o treino que define o grid de largada para o GP de Mônaco e você aí na internet dando o seu palpite quem vai conquistar a pole position e às oito da manhã conferindo ao vivo na Globo aí o Vampeta levantou no Washington domina faz o giro tem o Anderson na área acabou desarmado vai lá o Ogura marcado pelo Edmilson veja o Ogura triplou o Edmilson levantou no Taqueta e aí o Leomar bilateral favorecendo o time brasileiro Globo a gente se vê por aqui Guaraná Antártica batata pede tudo pede Guaraná Antártica aí o Ishizuka aí o Ishizuka Yamada marcado pelo Leomar veja o Yamada jogou mais atrás no Hayashi Kikuchi vem cruzamento domínio do Nagai a tabelinha aí tenta chegar na linha de fundo Taqueta tá na área pra ele o Leomar acompanhou em cima esse número nove aí o Taqueta pra evitar a cabeçada e a jogada sempre passando pelos pés do Nagai providencial a chegada do Leom escanteio para o verde você viu lá o Ioneama na área de primeira muito forte o lateral favorece o time do Brasil José Roberto Hatt pro juiz é o jogo dos sonhos né é um jogo tranquilo eu diria até que sem árbitro também a coisa andaria normal em grande dificuldade aquela pelada assim ó essa é minha foi falta não foi mas evidentemente é figura importante no jogo estou fazendo esse tema de brincadeira é claro e é um jogo tranquilo um jogo que qualquer um apitaria sem grande dificuldade o problema é que nós não temos replay dos impedimentos pra saber se os assistentes estão acertando ou não esclarecendo que a geração é da televisão japonesa na Copa do Mundo eles vão ter que aprender um pouco com a gente aí o Léo tentou chutar de pé direito e o chute não foi legal do Léo não ele é canhoto você sabe esta é a quarta vez que a seleção principal do Brasil joga no Japão nas outras três três vitórias sobre a seleção japonesa jogada individual Taqueta tentou infiltração e o lateral para a equipe do verde vai lá o Ishizuka na cobrança do lateral só tiro de meta ninguém tocou nessa bola nem o Edmilson nem o Taqueda você sabe que o Brasil participa da Copa das Confederações depois tem a Copa América na Colômbia e enfim no dia 1º de julho o Brasil enfrenta o Uruguai no Estádio Centenário pelas eliminatórias da Copa do Mundo o Brasil que está na quarta posição na tabela de classificação aí o Robert Leomar com o Léo de novo no Leomar aí Wagner passou o Zé Maria recebe o Zé Maria devolve no Wagner tentou o chute de esquerda a bola foi pela linha de fundo Globo a gente se vê por aqui Rainha Sister Interaction único sistema de amortecimento interativo e amanhã é dia de decisão no futebol decisão do Rio decisão em São Paulo no Rio Grande do Sul no Paraná e logo depois o Planeta Xuxa e o Domingão do Faustão vão entrar em campo juntos ao vivo dando um show de bola na festa dos campeões do futebol Leomar jogando com o Zé Maria cruzamento Wagner desviou o Anderson tentou tocar essa bola não conseguiu não e a sua lateral favorecendo a equipe do verde vou colocar só aqui para o meu amigo Sérgio Sérgio é impressionante o time japonês toca muito mais conscientemente a bola do que a seleção brasileira não é não? é o problema do conjunto que eu falei antes a seleção brasileira não teve tempo de treinamento ela está dominando o jogo na base do talento individual de alguns jogadores do Robert do Vampeta até do Wagner também que não está mal no jogo enfim é isso aí que você está vendo toca mas na base do talento individual porque não tem jogada de conjunto não tem jogada treinada não houve tempo para isso independente disso né Sérgio o problema do toque na bola que a bola nunca vai na direção que eles querem né agora esse time japonês ele tem pelo menos alguma noção já está mais ou menos no fim do campeonato vem jogando seguidamente ao passo que a seleção brasileira tem até problemas de marcação você vê que quando o time japonês desce pelo lado direito do ataque do Japão do verde tem algumas jogadas que consegue realizar e agora nós vimos Leomar e Vampeta os dois volantes marcando do mesmo lado por exemplo aí o Leomar nas finalizações duas do verde sete do Brasil recebendo o Zé Maria Vampeta jogando com o Leomar aí o Leo recebe o Wagner Yamada com ele vejo o Yamada domina sai jogando para o verde caça-apa boa antecipação Leo Wagner a bola passa e sobra mais atrás no Yoneama Kikuchi com o Kitazawa esse é o Ogura de novo no Kitazawa Zé Maria se enroscou lá com o Ogura Yamada time do verde que tem técnico japonês nenhum estrangeiro no time o verde brasileiro mais conhecido do futebol que jogou no verde foi o Rui Ramos que se naturalizou japonês e jogou foi ídolo na seleção japonesa durante muitos anos parou de jogar há quatro anos o Rui Ramos já com 40 anos e continua vivendo no Japão e hoje nós temos lá no verde o Luiz Inarra que é o preparador físico temos o Marquinhos que é preparador de goleiro alguns brasileiros ainda continuam trabalhando no verde falta cometida pelo Mishida sobre o Robert passamos dos 31 minutos do primeiro tempo Brasil e verde zero a zero veja o Vampeta trabalhando marcado cercado aí tenta fazer o levantamento para o Wagner a bola sobra com o Yamada aí o Taqueda tentou ganhar do Edmilson Zé Maria chegou bem na cobertura está jogando com o Leomar Vampeta passou o Anderson não tocou aí no comando para o Washington girou tentou no Anderson impedido enfim troca de passes entre os dois atacantes no espaço curto de terreno de campo mas o impedimento do Anderson alguma dúvida no lance do impedimento José Roberto Reis o primeiro lance por cima foi claro percebeu-se que no momento em que o Washington tocou a bola o Anderson já estava adiantado e finalmente o Anderson apareceu no jogo o quinto impedimento do ataque do Brasil nenhum ainda no ataque do verde recomeça o Brasil com o Edmilson Wagner tentou o passe para o Zé Maria errou completamente Edmilson corrigiu aí o Wagner Anderson e o corte do Yamada recebe na frente o Yamada o Taqueda se manda pelo comando chega com o perigo verde o Yamada errou o primeiro passo e o segundo também e o Brasil sai jogando veja aí o Yamada tem o Brasil com o Vampeta o Aston passou na esquerda Robert foi pelo comando aí o Wagner recebe joga no Anderson veja o Anderson levou para o pé esquerdo tentou o chute jogou pela linha de fundo Globo a gente se vê por aqui Brahma refresca até pensamento e daqui a pouco tem Bambu Luar e logo depois as emoções do treino oficial que vai definir o grid de largada do grande prêmio de Mônaco ao vivo direto de Monte Carlo Léo jogou essa bola na fogueira chegou corrigindo e toca no Vampeta aí o Zé Maria Robert tinha ficado livre na direita mas ele preferiu o Vampeta passe errado e o corte do Yoneama recebe o Taqueda o Leomar Wagner e aí o Robert o Washington veja o Washington passou o Robert não é muito do Washington o Washington é um jogador de área é homem de finalização o Washington estava lá como atacante de lado de campo que antigamente a gente chamava de ponta mas eu acho que a seleção brasileira devia adiantar um pouco mais alguém do meio do campo talvez colocar o jogador mais ofensivo para fazer companhia ao Anderson e ao Washington o time japonês o Verde está encolhido já só sai do contra-ataque e a seleção brasileira está inoperante em matéria de criar oportunidades de gol em tese esse papel seria hora do Wagner hora do Robert não está funcionando adequadamente né Sérgio é eu acho que ele está voltando o Robert ainda deu um chute ao gol já o Wagner nem isso conseguiu fazer eu acho que também o Vampeta tem que jogar um pouquinho mais à frente deixar o Leomar ali como a linha dos zagueiros de área e acho que isso basta Anderson tomei na bola caralho porra tomou uma dura o Anderson ali porque tentou tocar de primeira não tinha ninguém para tocar essa bola é mas é parecia até marcação minha fora do lance mas não é não você vê que estão reclamando exatamente a falta dele participar mais do jogo faz a proteção aí o Zé Maria só tiro de meta favorecendo o time brasileiro aí o Leão se levantando vai lá à beira do campo fazendo gestos exatamente para os atacantes do jeito que ele virou ali para aqueles que jogam de costas exatamente o Anderson e o Washington de costas para o gol evidentemente chegou o Hayashi cortou a bola voltou no Robert o Washington está livre tentou o cruzamento arrumou o escanteio é escanteio para o Brasil aos 36 minutos e meio vai lá o Robert na cobrança é em levantamento do Robert a Sapa não conseguiu tocar na bola sobrou no Edmilson outro escanteio tem 1,85m o Edmilson e é um jogador que cabeceia bem vai lá o Robert para fazer a cobrança e além de tudo o Brasil tem o Washington 1,89m veja lá o Washington marcado vem o levantamento e agora foi diretamente pela linha de fundo Globo a gente se vê por aqui Embratão via Embratão seu dinheiro fala mais aí o Vampeta vem o Brasil recebeu do Wagner devolveu Wagner recebe jogou no Anderson Washington livre na esquerda Wagner botou na frente Washington na área vem o cruzamento Washington dominou o goleiro dá um tapa na bola e os internautas estão participando já já a gente tem um recado de um internauta que está navegando com a gente chega o Brasil Vampeta levantando na esquerda subiu o Yamada bola sobra com o Wagner passou o Leo do lado esquerdo recebe o Wagner aí faz a invenção para o Zé Maria levantou no Anderson domina quarto foi do Ionema e aí o Yamada Vampeta de novo no Zé Maria aí Vampeta é o capitão brasileiro marcado pelo Yamada botou na frente no Anderson vem o cruzamento e sai jogando o Taqueta isso é que é gostar da seleção ver o jogo a esta hora Roberto Santos de Planaltina Distrito Federal obrigado Roberto e a todos os internautas que estão participando com a gente mas a seleção de futebol do Brasil é uma paixão independentemente de como ele esteja jogando onde ela esteja jogando e a hora que ela esteja jogando aí o Yamada muito forte passo para o Taqueta e é só tiro de merda que está favorecendo o time brasileiro Na riqueza e na pobreza filme inédito hoje depois de Zorra Total em Supercine tá aí o Léo jogou no Robert a dividida com o Hayashi o Robert queria a falta o juiz entendeu que não aponta apenas o tiro de meta para o verde toque aí o Leão mais uma vez conversando com o time independentemente Noronha do Leão ter convocado jogadores que ele não pôde na verdade escolher como normalmente pode ou seja os times que estão na Libertadores na Copa do Brasil nas decisões dos estaduais como o Flamengo e Vasco como o Corinthians em São Paulo esses jogadores não foram convocados mas o Brasil está jogando contra um time do futebol japonês você esperava mais Sérgio? muito mais tanto é que no início eu cheguei a dizer que esperava uma colheada evidentemente ainda faltam 45 minutos ou pouco mais com esse finalzinho de primeiro tempo mas eu esperava que a seleção brasileira rendesse um pouquinho a lei do que está fazendo jogadores como esse Anderson que está subindo do jogo taticamente a seleção não está aproveitando o terreno que às vezes o verde concede enfim vamos dar o desconto não tem treinamento é um time que o Leão arranjou a última hora mas poderia render um pouquinho além disso aí o corte do Edmilson agora volta no Yamada inversão no Kikuchi e aí se ajudando o time brasileiro esse é o Anderson vamos ver na velocidade o Anderson veja lá o Austin passando o Anderson tenta chegar ao fundo e acaba sofrendo a falta o Anderson passou pelo Barcelona enquanto não foi convocado na Europa todo mundo dizia como é que pode o jogador como o Anderson não está na seleção brasileira agora sabe porquê vai lá o Zé Maria para fazer a cobrança o assistente aí está fazendo a função correta ele entra em campo coloca a barreira na distância de 9 metros e 15 como manda o regulamento internacional e ele é um árbitro da Japan League ganha um levantamento e o Brasil chegando ela voltou ali no Wagner brigou sobrou no Robert e o chute foi direto pela linha de fundo Luiz um detalhe importante que o Sérgio colocou é que esse fuso horário a seleção brasileira está na adaptação dos famosos sete dias quando a gente vai para o Japão sente bastante no sétimo ou oitavo é que o seu organismo começa a se adaptar mas mesmo assim é muito bom com o organismo desadaptado ou não chegando aí o time do verde veja a jogada do Ogura Caçapa cortou a bola voltou na direita com o Nishida e aí o Caçapa sai jogando para o time brasileiro Leomar passe errado voltou para ele outro passe errado e o chute para a defesa do Diga que dificuldade para sair do campo de defesa o time brasileiro o internauta de todo o Brasil apostando na pole position do grande prêmio de Mônaco vamos ver o resultado da nossa interativa qual piloto vai conquistar a pole position daqui a pouco oito da manhã no GP de Mônaco Ralf Schumacher 3% David Kulta 7% Mika Hakkine 9% Montoya 11% Rubens Barrichello 27% e Schumacher 43% está aí o endereço para você olha o Léo faz o lance individual brigará o Zé Maria 44 minutos esse é o Yamada deixa lá a marcação do Wagner e o lateral passos errados 23 do Verde 22 do Brasil 45 no total muito né um por minuto mais até porque temos apenas 44 minutos de jogo mais de um por minuto mais de um passe errado vai terminar o primeiro tempo no estádio municipal de Tóquio o Brasil tem mais uma tentativa com o Washington aí o Washington recebendo faz a inversão com o Wagner vai passando o Leomar pela direita o Wagner levanta no Anderson agora voltou para o corte do Ishizuka aí o Wagner vampeta pé direito levantou no Anderson para trás tinha tudo para queimar para o gol essa bola preferiu preparar para o Washington quando termina o primeiro tempo no estádio municipal de Tóquio e é para lá que nós vamos com o repórter Dino Marcos vamos ouvir rapidamente aqui o técnico Leão Leão ficou dentro daquilo que você esperava o que você achou desse primeiro tempo estamos metados isso é bom é importante para nós agora tem que definir não pode ficar deixando passar oportunidade você tem pouco tempo para treinar mesmo assim esperava um pouquinho mais de entendimento entre os jogadores eu acho que a oportunidade existiu aí portanto Luiz Roberto o técnico Emerson Leão esse o Ramon encosta um pouco mais vamos então para as emoções do segundo tempo de verde zero Brasil também zero você viu informações de decisões dos estatuais mas teremos também decisão no Paraná Atlético e Paraná primeiro jogo lá empatou um a um se o Atlético vencer será o campeão se o Paraná vencer ou o jogo empatar teremos um terceiro jogo Juventude Grêmio primeiro jogo na Serra Gaúcha e nesse instante autoriza o árbitro bola rolando começa o segundo tempo no estádio municipal de Tóquio de verde zero Brasil zero saiu portanto Robert entrando o Ramon já trabalhando jogando no Wagner saiu Wagner esse é o Leomar tem o Léo lá na esquerda jogada com o Léo tentou o Sonny Anderson chegou bem para fazer o corte o Yamada acerrado Vampeta e o Leomar ajeitando no Vampeta são os primeiros movimentos do segundo tempo Zé Maria jogou no Wagner devolve no Zé Maria veja que o Brasil trabalha a bola e mais um passe errado sai jogando o verde você viu a falta do Ed Milson está começando o segundo tempo e o internauta de todo o Brasil participando com a gente este amistoso está servindo de teste para a seleção é a nossa enquete deste segundo tempo está aí o endereço na sua tela para você interagir conosco se não tem uma opinião formada ainda tudo bem pode esperar um pouco daqui a pouco você vem e dá a sua opinião Brasil estreia quinta-feira na Copa das Confederações Noronha o amistoso é contra o último colocado do campeonato japonês mas um time que tem lá uma história nos últimos anos conquistou todos os títulos possíveis lá no Japão no continente asiático está servindo? olha até agora está mostrando que a seleção precisa de muito treinamento só isso o time do verde é um time fraco não é um bom time um time de jogadores os melhores os dois melhores não estão aí estão na seleção portanto está mostrando que a seleção brasileira precisa de muito mas muito treino levantamento do Kikuchi a bola sobrou com o Taqueda cortou o Edmilson está aí o Taqueda mas o erro do Léo agora cabeceando para o meio da área mesmo ele vendo dois companheiros isso é a coisa mais primária do futebol quando você começa a treinar o futebol o técnico diz para você o seguinte não cruza a bola na frente da área nem cabeceia para frente do gol isso é primário mesmo ele vendo dois jogadores de livre tentando passar a bola como ele tentou é que nem para o goleiro sempre que possível espalma para os lados joga a bola para o escanteio nunca para dentro da área aí o Washington o ato foi do Kitazawa portanto posse de bola para o time do Brasil aí vai lá o Ramon para fazer a cobrança é o fundamento que o Ramon exerce com mais precisão bater na bola jogadas de bola parada jogadas de bola parada cobrança de falta descanteio Alcaçapa o Edilson vem o levantamento aí o Wagner Zé Maria mais um passe errado e é só tiro de meta favorecendo o time do verde tendo enfim a oportunidade que tanto sonhou o Ramon é a primeira convocação dele o Ramon do Vasco estava recentemente no Atlético Mineiro e agora está emprestado ao Fluminense esse é o Cláudio Caçapa jogando com o Edilson Zé Maria Anderson ganhou vai para o fundo cruzamento bate do aí a Zaki e o lateral que favorece o time do verde o Edilson chegou na marcação os gritos dos companheiros sem falta sem falta e valeu o Brasil sai jogando aí e a Mata botou no contra-ataque agora para o Taqueda vai para a área olha a chance aí Edilson caiu no canto direito para fazer a defesa do Taqueda para o chute do Nagai e vem o Brasil na resposta com o Vampeta Washington jogou no Wagner desarmado o Vampeta recebe o Taqueda jogou atrás o Ishizuka desarmado pelo Caçapa Anderson ganhou bem o Ramon no comando para o Washington olha a chance do Brasil Washington de pé direito gol do Brasil o Washington faz o primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira e o primeiro gol do jogo seis minutos de partida jogada do Ramon homem de criação o passe preciso veja o Ramon briga ganha do Yamada e aí vai para a jogada e serve ao Washington que faz um a zero para o Brasil Noronha a presença do Ramon muito importante pela briga na disputa da bola e pelo toque que ele dá para o Washington entrar e bater o martineiro que é em placa o Washington jogou na última quarta-feira fez quatro gols na Copa do Brasil na vitória da Fonte Preta sobre o Fortaleza chegou ontem já treinou e está aí em campo fazendo por enquanto o gol do Brasil o segundo chute dele no jogo o Brasiliense Washington quando o jogador quer atropela até o curso horário próxima quinta-feira Brasil e Camarões e a estrega da seleção brasileira na Copa das Confederações Brasil Camarões Canadá e Japão é o grupo do Brasil esse é o Wagner planeta na mão olha a cortinha no Wagner aí chega o Zé Maria joga no Peru dia da Itália o Zé Maria que audiência Zé Maria aí Wagner trabalhando o Léo esse movimento o Ramon já recebe do lado esquerdo bate fácil na bola o Ramon faz o levantamento para o Anderson aí domina o Anderson na linha de fundo agora não saiu não está jogando o Shizuka legal tocou essa bola para o Yamada aí Quitazawa faz o passe na esquerda agora meus pés do craque do time isso é que a gente pode definir assim do Nagai de novo o Nagai o passe na esquerda para o Kikuchi já se recompõe o time brasileiro Quitazawa recebe agora o Nishida vem o cruzamento e a bola vai diretamente pela linha de fundo a gente se vê por aqui Banco Itaú o Itaú tem tudo só falta você você que está chegando agora Brasil vencendo 1 a 0 é o amistoso único de preparação da seleção brasileira visando a Copa das Confederações que começa na próxima semana Brasil vencendo o Vento de toque 1 a 0 gol no Washington da Ponte Preta olha o Taqueda recebeu cortou o Caçapa Vampeta já recebe o Leo aí vem o lateral do Santos veja o Leo levou pela diagonal jogou na direita no Wagner pode bater pé direito espalma o goleiro Ronami fez boa defesa segue o Brasil com o Vampeta aí o Edmilson Edmilson era do São Paulo e atualmente está no futebol da França no Olympique de Lyon aperta o Vampeta Quitazawa protege joga mais atrás com o Ioneama e Shizuka loucura com ele o Caçapa Caçapa que também joga no Olympique de Lyon e aí o lance para o Wagner na defesa do Konami acrobático mesmo o goleiro japonês gira bem faz a ligação com o Zé Maria o Wagner o passe do Wagner para o Zé Maria aí tentou levantar muito para o Washington chegou o Mishita evidente que o Leão chamou a atenção do Zé Maria que no primeiro tempo teve muito discreto apareceu um pouco no jogo agora aí no início seis minutos e pouco de jogo ele aparece mais ataca mais o que era necessário tanto ele quanto o Leo do lado esquerdo a Sapa com o Leo veja o Leo mais uma vez se apresentando para ajudar o ataque brasileiro a mão adiantou o Washington Anderson Wagner passos rápidos do time do Brasil e daqui a pouco às oito da manhã as emoções do treino oficial do grande prêmio de Mônaco ao vivo direto de Monte Carlo o treino oficial que define as posições do grid de largada e aí a troca de passes do Brasil passes rápidos não aconteceu no primeiro tempo falta sobre o Washington a mão já pega a bola já vai bater e aí o Washington ao torno do gol vamos dar para a cobrança da falta pouco distante para o Ramon ele e o Vampeta posicionados para a cobrança o Ramon bate muito bem na bola apenas três jogadores protegendo o canto direito do goleiro Ronami Ramon e Vampeta a chance do segundo do Brasil vai o Ramon pé direito e apenas o tiro de meta lembrando que o Zé Roberto do Bayer Leverkusen foi cortado da seleção brasileira ele se apresentou machucado e Carlos Miguel do São Paulo foi convocado curiosamente o Carlos Miguel que não joga na lateral embora o Zé Roberto tenha sido convocado como um homem de meio de campo no último jogo do São Paulo jogou de lateral por falta de opção lá do ex-técnico do São Paulo Vadão veja aí o Wagner Zé Maria mais um passo para o Wagner Anderson na área vem o Wagner trabalhando do lado direito do campo Vampeta aí o Léo levantou para o Washington olha o Wagner agora recuada na fogueira para o goleiro não podia defender com as mãos e acabou cedendo o lateral para a seleção brasileira chegamos aos 13 minutos e meio do segundo tempo Brasil vencendo por 1 a 0 Zé Maria levantou vai Washington muito forte o passe a seleção principal faz o quarto jogo de sua história no Japão mas a seleção olímpica realizou três partidas exatamente nas Olimpíadas de Tóquio em 1964 Anderson o ótico não conseguiu devolver não sai jogando a equipe do verde e amanhã é dia de decisão do futebol e logo depois o Planeta Xuxa e o Domingão do Faustão vão entrar em campo juntos ao vivo dando um show de bola na festa dos campeões do futebol Brasil que joga a Copa das Confederações começa quinta-feira contra Camarões depois sábado Canadá na outra segunda o Japão Washington atrás do Ramon e o corte e Oneama agora voltou no Zé Maria aí o Wagner Ramon deixadinha Taqueda ganhou do Edmilson já recebe na esquerda de novo o Taqueda Edmilson vai com ele continua o duelo dos dois melhor para o Taqueda a bola vai sair lá do outro lado Globo a gente se vê por aqui Guaraná Antártica Batata pede tudo pede Guaraná Antártica é e já já vai entrar o Maezono jogou no Santos jogou também no Goiás o Maezono se recuperando de contusão está no banco de reservas o Maezono finalizações quatro do verde e treze do time brasileiro o Wagner quatro finalizações o mesmo número do time do verde está jogando Dida com o Léo passamos dos dezesseis minutos do segundo tempo recebe o Zé Maria Ramon muito marcado pelo Yamada faz bem o giro joga no Wagner aí Vampeta Léo na esquerda Ramon recebe tenta girar Vampeta ajeitou no Léo domina traz para o pé direito de novo no Vampeta aí vira faz a inversão vira o jogo para o Zé Maria Boston e Anderson na área preferiu jogar a bola curta no Wagner aí o Léo a falta sobre ele cometida pelo Cogura Brasil também mexe Magno Alves é a primeira oportunidade dele também na seleção principal do Brasil bom primeiro entrando Maezono saindo o Taqueda tá aí o Maezono depois do Kazoo né que também jogou no Santos no Guarani considerado o maior jogador de todos os tempos do futebol japonês o Kazoo o Maezono veio para o Brasil nesse intercâmbio entrando no lugar do Taqueda e no Brasil saindo o Wagner para a entrada do Magno Alves portanto o Leão Noronha mantém os dois atacantes e faz entrar o Magno e agora joga com três atacantes fixos na frente na tentativa da goleada que a gente estava esperando agora eu não tiraria o Wagner de campo não é um dos bons jogadores maneja bem a bola bate bem com as duas chuta com a direita e com a esquerda enfim é um jogador que eu achei gostei estava muito bem no jogo arrumou o lateral o Magno Alves na primeira participação dele cidade de aporar na Bahia deve estar em festa com o Magno Alves em campo claro aí o Zé Maria recebe o Ramon e a mata com ele ganha o Ramon Vampeta Zé Maria passou na direita já recebe e o lateral para o time brasileiro foi a primeira convocação do Magno Alves e é o primeiro jogo dele claro com a camisa brasileira aí Vampeta tentou fazer o giro ali o Magno Alves não conseguiu evidentemente foi emocional do jogador independentemente seja contra quem for o jogo estreia na seleção não é estreia na seleção não importa o Magno Alves depois da excelente temporada do ano passado tem essa chance aí aí o Maezono ele é muito rápido hein girou cruzou bola pra trás Kitazawa errou o chute o Kitazawa e caiu exatamente nos pés do capitão do mais experiente do time Kitazawa de canela não ele bate de canela na bola olha só vamos ver a repetição vem o cruzamento livre o cruzamento o rebote olha lá até o mal no peito do pé não foi de canela não foi do lado do pé do lado externo do pé do lado bom da jogada foi o toque de cabeça do Nagai pra ele o cruzamento também foi bem executado aí o Maezono o Nagai também o Maezono que jogou no Santos com o Goiás o Flamengo ainda está agora conversando com o Leão aliás o Júlio Batista revelação do São Paulo pode entrar no jogo o Júlio Batista jogador que tem de campo com força chega muito também ao ataque olha o Ramon pra fazer a cobrança vem o levantamento Sonia Anderson subiu com o Yamada e arrumou o escanteio escanteio para o time do Brasil aos 20 minutos no segundo tempo olha o Ramon pra fazer a cobrança da Sapa tá na área Washington na área Edmilson também vai lá Brasil vencendo por 1 a 0 aí vem o levantamento Washington não é ele não é o Caçapa que apenas tiro de meta favorecendo o vento o Nagayo número 10 que deu aquele toque de cabeça pouco Noronha destacou naquele lance também passou pela ponte preta de Campinas uma passagem rápida agora José Roberto Wright e o Nautsugofus e o juiz do jogo olha tinha um árbitro brasileiro Romualdo Arpino quando achava jogo fácil que esse jogo é uma mangaba uma frutinha do norte doce eu diria que o nosso árbitro está achando esse jogo um kiwi com muito açúcar porque o kiwi o kiwi opa olha o Washington tocou na frente Magno Alves o goleiro saiu para defender e na dúvida na posição do Magno Alves eu achei um pouco tentado mas o kiwi um pouco de açúcar vai bem então eu estou achando o kiwi esse jogo porque qualquer um a pitaria veja aí o trabalho do Magno Alves com o Washington a tentativa de tabela dos dois o goleiro Kenji Monami e o Júlio Batista vai entrar mesmo e vai sair o Washington com o problema da viagem chegou ontem ao Japão depois de jogar na quarta-feira entra portanto o Júlio Batista e agora o vião reestabelece digamos a configuração tática olha o Brasil chegando o Ramon vai lá para defender o goleiro reestabelece com dois jogadores apenas no ataque é, voltou o esquema tradicional eu não sei se seria necessário se é tão necessário assim jogar contra esse time do Verde com dois atacantes e tanta gente no meio do campo Júlio Batista estreia dele na seleção o paulistano Júlio Batista o Brasil com o Ramon botou na frente Anderson e o corte agora do Ioneama a confirmação da modificação na entrada do Júlio Batista tem só 20 anos jogador do São Paulo vem o Vampeta puxado pela camisa o assistente poderia ter marcado essa pauta ele ficou de frente para ele é, e a obrigação dele aquilo que lá tu não vê o assistente informar e esse assistente no caso o número 1 é um assistente internacional é um assistente da é o Satoru Shizawa vem aí o Brasil vem o chute a bola foi desviada e é posse de bola brasileira tá aí o Magno Oves com certeza a esposa da Nemele do Rio de Janeiro remorando a estreia do Magno na seleção tem que adiar o casamento né Daneme olha o levantamento aí vai saindo o Nemele para fazer a defesa curioso essa história do Magno o casamento está marcado agora no princípio do mês mas tentou a convocação o casamento espera mais um pouquinho né já nasceu o Magno Júnior está tudo sob controle e é claro que é uma oportunidade muito importante para o Magno Oves Ramon jogou no Anderson posição dele é boa o Anderson domina tem o Magno Oves ele tentou o cruzamento corte do camisa assim que o Neama a diferença do Robert para o Ramon com o Robert existe a condução da bola existe a condução da bola com o Ramon não é o passe longo o passe meia distância vamos chegar aos 25 minutos do segundo tempo escanteio para o time do Brasil que vence por 1 a 0 bom do Washington olha o Ramon na cobrança do escanteio aí vem levantamento olha o Ramon Edmilson vai ficar com ela o Júlio Batista Edmilson devolvendo o Júlio boa jogada a hora do cruzamento não saiu muito legal o Magno Oves tenta corrigir para trás para a saída do Ronami aí o Júlio Batista garoto revelação promessa do futebol brasileiro olha o time do verde o time do Brasil uma jogada ali de efeito o Júlio Batista um perigo mas foi desarmado e aí o Kikuchi levantou para o Maezono jogou bem o Leo sai jogando para o Brasil Leomar mais um erro de passo do Leomar você tem dificuldade para fazer esse espaço mais longo por que que tenta né joga a bola mais curta briga o Brasil quase ganhou Edmilson e agora ganhou o Itazawa ficou ali olhando olhando pareceu Edmilson contra-ataque brasileiro veja aí o Ramon tem o Anderson Ramon tenta a jogada no Anderson uma chance Anderson bateu defendeu o goleiro enfim a chance clara para o Anderson fazer o gol do Brasil mas uma boa jogada do Ramon ficou muito bem no jogo Ramon veja espera o posicionamento do companheiro conduz a bola tentando esconder a jogada que vai fazer foi bem o Ramon no lance e é isso também para o goleiro Vampeta Magno Alves sobra do Maezono presente para o Léo Júlio Batista faz o giro aí o Vampeta vai experimentar daí não dá tocou no Magno Alves de primeira no Zé Maria Anderson Júlio Batista olha o Anderson de cabeça jogou pela linha de fundo Globo a gente se vê por aqui Rainha Sister Interaction único sistema de amortecimento interativo o internauta de todo o Brasil continua participando mandando seus recados dando nota para os jogadores para o trio da vitragem este jogo vale como teste teste dos nervos da torcida brasileira é o recado do Felipe Queiroz do Rio de Janeiro valeu Felipe obrigado pela participação aí o nosso endereço para você continuar interagindo conosco encerrada a sessão de treinos livres lá em Mônaco daqui a pouco treino oficial formação do grid ao vivo às oito da manhã para você Mika Hacknen foi o mais rápido Mikael Schumacher o segundo Ralf Schumacher com Willis o terceiro Kuta da Maquinária o quarto Irvain o quinto Trulli o sexto Montoya o sétimo e Rubens Barrichello o oitavo nos treinos livres agora pela manhã em Mônaco madrugada brasileira vai o Ramon é Maria Livre é pra ele Sonny Anderson Magno Alves Júlio Batista os três na área faz a bola correr o time brasileiro esse é o Léo chega lá o Kitazawa Vampeta e a falta o Vampeta brigou o Zé Maria jogou no Magno Alves chute cruzado vai pra fora ele é a chance o Magno Alves acreditou é um homem de área né e o Romário que costuma dizer que o cara que é de área quando tem esse tipo de chance chuta mesmo enfim uma roubada de bola do time do Brasil na riqueza e na pobreza filme inédito hoje depois de Zoga Total em Supercine saindo Nagai passou pela Ponte Preta de Campinas a mesa 10 Nagai entrando Yano é atacante e também em campo o 16 Sakurai é o time do verde tem cruzamento o Tida acompanha e é só tiro de meta Globo a gente se vê por aqui Brahma refresca até pensamento mais uma mudança agora no time do verde está todo mundo tendo gostinho de enfrentar o Brasil entrando aí o goleiro reserva do time hoje número 1 Pikuchi é a quinta modificação do time do verde no caso de mudanças no aranha Leão deve agora tentar a manutenção do máximo dos jogadores dos quais ele considera titular daqui pra frente olha só a chance aí vai sendo maldita até pra testar mesmo este time dá a ele entrosamento olha eu acho que não eu acho que ele está verificando vendo alguns jogadores como é que se comportam o caso do Ramon por exemplo que entrou aí no segundo tempo no intervalo o caso do Anderson que ele está aí ainda em campo enfim ele está vendo a meu ver a possibilidade individual de cada um não dá pra ver o conjunto ainda olha o Júlio Batista recebendo vou botar pro Anderson corte do Yamada vai jogando o verde 31 minutos daqui a pouco 8 da manhã o treino oficial que define as posições para a largada do grande prêmio de Mona com amanhã 9 da manhã o treino daqui a pouco às 8 ao vivo amanhã a corrida às 9 para você amanhã as decisões pelos estaduais Corinthians e Botafogo em São Paulo Vasco e Flamengo no Rio Atlético Paranaense e Paraná Rudo aí em Curitiba Juventude Grêmio na Serra Gaúcha primeiro jogo Atlético Mineiro e América Mineiro vem o Brasil aí com o Júlio Batista botou na frente queria a falta lance limpo Goiás e Vila Nova lá em Goiás são as decisões dos estaduais mais uma mudança no verde daqui a pouco mudou o time inteiro vai entrar agora o camisa número 28 o Kobayashi vai sair o Kitazawa esse Kobayashi é o segundo jogador com o mesmo sobrenome mas é o Daigo Kobayashi como o outro saiu a gente vai de Kobayashi como ele normalmente é chamado saindo aí o Kitazawa portanto Kobayashi número 28 saindo o Kitazawa número 8 sexta modificação no time do verde próxima quinta-feira 5 da manhã horário de Brasília Brasil e Camarões hein de Camarões basicamente com o mesmo grupo campeão olímpico que tirou o Brasil nas quartas de final das Olimpíadas aí o Brasil joga no outro sábado contra Canadá e fecha na outra segunda contra o Japão os dois primeiros se classificam e aí fase semifinal contra os dois primeiros do grupo A França Coreia Austrália e México que defende o título Luiz diga a gente e esse é o amistoso do amistoso porque a FIFA reconhece até cinco substituições numa partida amistosa oficial acima disso realmente é como um acordo e a coisa fica muito mais à vontade essa entrada agora foi uma entrada mais dura talvez a primeira entrada mais pesada da equipe japonesa que joga limpamente com técnica na bola vamos acompanhar o lance olha lá ele vai ele chega atrasado e ele nem chega a tocar você vê como ele joga com o fair play que nem a perna direita foi a esquerda embaixo que fez a alavanca e que derrubou o jogador brasileiro é os gritos do Magno Olves você fica preocupado né o Leão já tirou o paletó a temperatura de 25 graus você que está chegando agora você vê o acompanhamento do Magno Olves o Brasil vai vencer por 1 a 0 quer ver o gol de novo vamos lá o gol do jogo o gol do Washington veja o Ramon rouba a bola do Yamada no meio de campo aí faz o passe para o Washington que domina e solta o pé direito o gol do jogo Brasil vencendo 1 a 0 Washington 35 minutos no segundo tempo olha lá o Ramon para fazer a cobrança da falta os passes errados empate 35 para cada lado 70 passes errados Ramon está ali conversando com Zé Maria Zé Maria do Perú Ramon do Fluminense Edmilson do Olimpíde de Lyon veja ele aí ele quer de Itacoalitinga interior de São Paulo vai lá para tentar na cabeçada Júlio Batista também na área aí vem cruzamento primeiro desvio Edmilson domina aí dominou bonito mas na hora de fazer o passe na hora de tirar o 10 contra-ataque para o verde e a falta agora aborrecendo o time brasileiro falta cometido aí pelo Sakurai número 16 e o Léo está também sentindo um probleminha aí na perna direita com as duas faltas fortes do jogo até aqui nada essa falta era para Catão você acha que não houve a intenção também como na outra não houve a intenção a sensação que eu tive foi de um pisão no pé do Léo na falta anterior que foi um lance em que você no Brasil está habituado a ver o jogador que chega atrasado aproveitar e com tudo derruba o adversário no caso do Magno Alves o jogador se arrependeu da entrada travou a perna embaixo e essa travada é que a impressão que eu tenho a distância é que vamos acompanhar ele vai ele vai com a disputa da bola ele toca e o jogador foi exatamente como eu vi a jogada e no caso do Magno Alves foi uma alavanca prendendo a perna embaixo e reflexo no joelho não sei as consequências lances até parecidos provocando torção no jogador brasileiro tanto no Magno como no Léo tomara que não seja nada grave com os dois jogadores do Brasil chegamos a 37 minutos agora 1 a 0 o Brasil vencendo começando o fim de semana no Brasil comecinho da manhã do sábado estamos com 6 horas e 46 minutos rodado de Brasília 18 e 46 está em Tóquio no Japão Magno faz dar um sinal para o banco acho que não vai dar para o Magno Alves manca muito o jogador do Fluminense caiu Magno Alves acho que vai ter que ser substituído vimos aí uma típica jogada da falta de malandragem do ato ele não tem a percepção do dolo jogador japonês agora foi no corpo do jogador brasileiro uma falta clara que ele marcou e parece que o Magno Alves efetivamente não tem mais condições físicas de jogar terrível né você tem a oportunidade de jogar na seleção entra no segundo tempo joga 10 minutos e aí no lance afoito do adversário acaba se machucando Leão orientando Zé Mari passou o Leandro lá já vai entrar o Leandro no time do Brasil o Leandro revelado pela portuguesa e que está no Fiorentina da Itália veja aí o Leandro tem vias de voltar para o futebol brasileiro né tem uma proposta ele quer uma proposta na verdade a Fiorentina está tentando negociar o Washington 4 milhões e mais o passe do Leandro tentou o França ofereceu 6 milhões ao São Paulo que não aceitou mas o Leandro pode voltar ao futebol do Brasil ele que também se incorporou ao time brasileiro mais tarde teve um problema de visto do Leandro aí ele com a bola com o número 7 cruzamento Júlio Batista vai para a dividida tocou gol Brasil Brasil Júlio Batista toca de cabeça e faz o segundo gol brasileiro ele divide com o goleiro sobe o goleiro fica procurando a bola e na impulsão do Júlio Batista aos 39 ele faz o primeiro dele com a seleção brasileira o segundo do Brasil no jogo Brasil 2 a 0 falha do goleiro não sei por que que esse goleiro substituiu o outro saiu atrasado saiu mal como se diz na gíria do futebol caçou borboleta e o Batista só tocou para fazer o gol mas o goleirinho falhou e falhou meio um detalhe eu acho que ele não tocou na bola até tomar esse gol ele entrou e não fez uma defesa e tomou o gol normalmente na dividida olha o Maezono chegando o verde Maezono aquele do Santos do Goiás Yamada Nishida Maezono devolveu no Nishida olha a chance Dita jogou para o escanteio vai lá o Maezono para fazer a cobrança veja o levantamento Liano Edmilson está jogando para o Brasil Ramon vem o Brasil de novo Brasil vencendo por 2 a 0 Washington e Júlio Batista Washington da Ponte Freta Júlio Batista do São Paulo apenas 20 anos revelação do São Paulo aí o Léo veja aí o Júlio Batista Vambeta trabalhou o Anderson pediu levantou no Anderson recupera o Leandro domina o Trible jogou no Léo Léo que voltou diferente do Magno Alves vai dar para ele continuar e faz a falta o Léo mas vantagem o Sakurai jogou na esquerda veja aí dominando e desarmado pelo Leomar está jogando com o Vambeta recebe o Leandro a inversão no Júlio Batista fez o segundo gol do Brasil Júlio levou triplou vai para a área um chute a bala desviada novo a gente se vê por aqui Embratão via Embratão seu dinheiro fala mais Ramon vai lá para a cobrança do escanteio o Brasil vencendo por 2 a 0 os dois gols no segundo tempo aí o Ramon entrou muito bem na partida o Ramon vai para a cobrança do escanteio um levantamento o Edmilson vai na Alcaçapa também e a bola saiu resultado da nossa enquete da internet para os internautas do Brasil vamos lá este amistoso está servindo como teste para a seleção do Leão sim 44% não 56% aí o endereço para você continuar interagindo conosco e até Noronha eu transfiro a pergunta para você valeu como teste para a seleção Noronha estou com o torcedor com o internauta e não abro aí não tiramos aproveita nenhum dá para fazer nada para a gente aí não esse teste pergunta se valeu como teste pode ter algumas coisas como teste não esse time japonês é muito fraco vamos reformulando ainda não ainda não chute chute e está lamentando o Maezono fez uma boa jogada o povo não faz um gol bonito olha o lance olha o lance em relação arbitragem tudo calmo né é jogo desse como eu já disse anteriormente qualquer um apita sem problema vem aí vem aí chegando o Brasil no fim do jogo levantamento para o Anderson e a sobra do Leomar jogou no Vampeta quem sabe mais um dá tempo para mais um vamos ver Leandro o Leandro revelado pela portuguesa ele desporta está na Fiorentina da Itália entrou no finzinho o Magnóvis saiu machucado e o Anderson mais uma vez para você são os instantes finais da vitória do Brasil no amistoso de preparação para a Copa das Confederações o Washington e Júlio Batista do Brasil vencendo por 2 a 0 próxima quinta 5 da manhã madrugada de quarta para quinta amanhecer quinta-feira Brasil